Configuração modesta, preço baixo e TV digital. Confira agora a análise completa sobre o LG K9 com TV. Beleza pessoal, só que antes da gente iniciar essa análise, eu quero pedir a você para se inscrever no canal, deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho e clicar no sininho para sempre receber as notificações de vídeos futuros. Começando pela estética do dispositivo, nós temos aqui um design bastante semelhante com os aparelhos já lançados da linha K, mas que em nada deixa a desejar. O LG K9 possui acabamento todo em plástico, a sua tampa traseira possui uma textura áspera e temos aqui umas bordas levemente curvadas, o que permite uma melhor empunhadura ao segurar o dispositivo. Isso sem falar do botão liga e desliga que fica logo abaixo da câmera principal. Agora falando sobre a tela do LG K9 TV, ele possui uma tela de 5 polegadas IPS com resolução HD e densidade de pixels de 294 ppi. Para os padrões atuais, essa tela é um pouco pequena e segue os padrões antigos de proporção. Ainda temos aqui bordas que poderiam ser menores, mas que em nada atrapalha durante o uso. Então, pelo que se paga por esse aparelho, nós temos aqui uma tela relativamente boa, que entrega cores fiéis e brilhantes em quase todas as suas operações. Agora, no quesito desempenho, o LG K9 TV possui um processador da MediaTek Quad-Core de 1.3 GHz, 2 GB de memória RAM e memória interna de 16 GB, com expansão via cartão micro SD de até 32 GB. Vale lembrar que desses 16 GB, o que sobra para o usuário são um pouco mais de 9 GB. O que, de fato, nos obriga a comprarmos um cartão micro SD para expandir essa memória. Então, para o uso cotidiano, eu posso afirmar para vocês que o LG K9, ele cumpre bem o seu papel. Lógico, executando tarefas básicas, redes sociais e alguns joguinhos leves, ele irá rodar com bastante tranquilidade. Porém, em jogos mais pesados, como por exemplo, Free Fire e PUBG, onde o nível gráfico desses jogos exige mais do processador e da memória RAM, eu tive uma certa dificuldade, principalmente em controlar o personagem e também em, digamos assim, mirar e eliminar os inimigos durante a jogatina. Embora seja uma tela TFT, mas eu senti aqui que o Toast, em alguns momentos, ele meio que dá uma travada, aquela bugada, não é devido à internet, não é. Eu estava jogando com a internet, com uma qualidade de internet muito boa e mesmo assim, a tela, ela meio que dá um lagzinho, principalmente na hora de virar o personagem para um lado e para o outro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Aqui nós temos duas câmeras, sendo a sua principal de 8 megapixels com flash em LED e a sua frontal é de apenas 5 megapixels com flash virtual. Então, basicamente, essas são as principais diferenças entre a câmera traseira e a câmera frontal. Até porque ambas possuem praticamente os mesmos recursos de software, tais como o HDR e também ambas gravam vídeos em HD, apenas HD, pessoal. Beleza, então, pessoal, aqui estamos com o LG K9 filmando com a câmera traseira na resolução HD. Lembrando que esse dispositivo não possui autofoco, né, que facilita bastante, principalmente quando se está filmando pessoas. Então, aqui, muitas das vezes, nós temos que topar na tela para ele poder focar o objeto ou a paisagem que nós quisermos. Beleza, pessoal, estamos filmando aqui agora com a câmera frontal do LG K9. Lembrando que esse dispositivo não possui autofoco nem na câmera traseira e nem na câmera frontal. Então, estamos filmando aqui em HD, que é a resolução máxima que esse dispositivo suporta. Então, a LG vendo que o K9 era um aparelho muito básico, né, muito modesto, não é o que eles fizeram? Eles deram uma tapeada e adicionaram a TV digital. Isso mesmo, pessoal. Esse recurso é muito bacana e funciona perfeitamente mesmo em cidades do interior. Porém, eu observei que ele deixa um pouco a desejar na questão da qualidade da imagem. Sem dúvidas, uma das coisas que nós mais procuramos saber em um dispositivo é a capacidade da bateria. Então, aqui nós temos 2410 mAh, o que é mais do que suficiente para nós passarmos um dia com o K9 usando apenas moderadamente, pessoal. Isso eu falo acessando redes sociais, alguns joguinhos básicos, tá, pessoal? E acessando a internet de vez em quando, assistindo também de vez em quando. Isso eu posso afirmar para vocês que o dispositivo irá chegar ao final do dia ainda com carga. Agora, com um uso um pouco mais intenso, acessando redes sociais, assistindo e jogando, seja jogos leves ou jogos mais pesados, certamente você irá precisar carregar a bateria do LG K9 antes de terminar o dia. Mas, de certa forma, eu praticamente gostei bastante, até porque se trata de um aparelho pequeno, uma tela de 5 polegadas, que é uma tela que não consome muita energia, embora tenha um brilho muito excessivo, um brilho muito bonito, as imagens muito bonitas, mas relativamente uma bateria muito boa, que não consome tanta carga assim. Então, essa foi a minha análise sobre o LG K9. Se ficou alguma dúvida ou sugestão de vídeo, pode estar deixando nos comentários. O link dos nossos grupos estarão aí na descrição. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.